Quantas horas eu preciso trabalhar no dia no cultivo de cogumelos? Aí vai mudar bastante, aí vai depender muito também da produção, né? Mas vamos iniciar aqui. Diferentemente de um trabalho convencional, CLT, então quem é concursado também, quem é prestador de serviços, quem é autônomo, não é necessário, no caso do CLT, bater o cartão lá às 6, 7 da manhã e depois bater novamente lá no final do turno, às 5 horas, às 6 da tarde. Não, é necessário para o cultivo de cogumelos, né? Não tem um horário que precisa ser de entrada ou um horário de saída. Vocês vão ver a necessidade de tudo isso, mas não vai precisar ser rotineiramente, religiosamente, tal horário e tal horário. Os horários que fazem são vocês é que vão fazer. Então, se, diferentemente de trabalhar também, além de bater cartão, trabalhar 8 horas, trabalhar 6 horas, trabalhar 12 horas, folga 36, que nem tem várias profissões, ou trabalha 24, folga 48, no cultivo de cogumelos a gente vai dedicar algumas horas do dia. E cada dia pode ter uma representatividade maior ou menor de acordo com as demandas, de acordo com o tamanho da produção. E também vai, se a pessoa quiser manter o trabalho, o que eu acho mais do que certo, a pessoa que já tem um trabalho, já tem um trabalho certo e quer iniciar o cultivo de cogumelos, mantenha o trabalho e comece o cultivo à parte. E aí depois, quando o salário dos cogumelos, eles ultrapassarem a da profissão, aí você vai escolher, eu quero manter os dois, estou bem assim, os dois já estáveis, e eu, se quiser, agora vou logar a minha profissão mais antiga para me dedicar ao cultivo de cogumelos. Eu fiz isso. Quando eles começaram a me dar mais de 5 mil reais e eu tinha outra profissão, que era de professor, então eu larguei a faculdade para me dedicar somente ao cultivo de cogumelos, porque eu sabia que eu ia me dedicar mais e ia ganhar mais. Então tinha essa grande vantagem. Agora, não existe tempo mínimo ou tempo máximo que a pessoa vai se dedicar ao trabalho. Isso não existe. O que nós vamos partir pelo básico, pelo mais simples de tudo. Quanto mais tempo a pessoa se dedica, maior vai ser a produção de cogumelos. É um trabalho simples, né? É a mesma coisa de qualquer outro trabalho. Quanto mais a pessoa se dedica, maior vai ser a produção. E isso é o que se espera em qualquer negócio, né? Não só o cultivo de cogumelos, mas qualquer outro. Então, a pessoa pode iniciar, o que eu aconselho é iniciar, inicialmente, começar o trabalho de uma forma menor e ir escalando conforme for ganhando terreno, for aumentando as demandas também. E aí depois, quando a pessoa se sentir mais à vontade, a pessoa pode se decidir. A pessoa pode se dedicar ao cultivo de cogumelos somente nas horas vagas. Então, nos tempos livres, ou como final de semana, ou então ao fim do expediente, claro, isso é com exceção, às vezes, quem precisa trabalhar, viajar 4, 5 horas, acaba sendo um pouco mais complicado. Mas ainda dá para, pelo menos por um momento mais remoto, não precisa trabalhar isso pela vida inteira. Mas como eu falei, para iniciar um negócio, dá para se dedicar mesmo tendo esse tipo de trabalho. Eu tive isso, também precisava viajar várias horas por dia para dar aula. Então, e conseguia fazer isso principalmente às finais de semana e nas horas vagas, né? Tanto de, eu trabalhava principalmente, saia logo da tarde, início à tarde, e voltava por volta de meia-noite e meia, por volta disso. Então, eu conseguia trabalhar um pouco no turno da manhã e principalmente finais de semana. Já que eu trazia muito trabalho para casa, então acabava meio complicando também em relação a isso. Então dá, né? Se você tem uma produção abaixo de 60 quilos, pelo menos, aí você já consegue, sim, mesmo conseguir conciliar mais do que somente o cultivo de cogumelos. Aí quando você der 80, 100 quilos, aí você já precisa saber, opa, se eu vou passar daqui, vou precisar de mais, ou vou precisar de ajuda, ou eu vou precisar me dedicar integralmente. Mais ou menos essa, esse seria uma linha limítrofe entre trabalho integral ou dedicar algumas horas no dia. E essa acaba sendo uma grande vantagem do cultivo de cogumelos, em que a pessoa pode se dedicar mais ou pode se dedicar menos, conforme as possibilidades. Qual que é a vantagem disso? Isso é um negócio que eu sempre quis. Se a pessoa puder trabalhar, digamos, 5 horas, só quer trabalhar 5 horas, a pessoa consegue só se dedicar 5 horas ao cultivo de cogumelos. Se a pessoa quer se dedicar 2 horas, 10 horas, a pessoa consegue. A diferença é justamente isso, quanto mais a pessoa se dedica, mais ela vai ganhar. E eu sempre quis um negócio desses, porque quando eu era professor lá na universidade, eu acabava lá meu expediente, dava minhas aulas, se eu falasse, não, eu quero ficar aqui e trabalhar mais uma hora, digamos, eu não posso. Eles vão falar, vai dar aula para quem? Quem vai ficar aqui na tua aula? Se já vamos fechar aqui a faculdade? Se os alunos já estão indo embora? Então, eu não poderia ganhar nessa questão. Digamos, hoje eu estou com 1 hora livre, 2 horas livres, quero trabalhar nesse momento. Nem todo lugar dá, nem toda empresa isso é possível. Se a pessoa quer trabalhar algumas horas a mais, em alguns lugares até é possível. Mas aí dificilmente, quando a gente trabalha para algumas empresas, as pessoas vão querer te remunerar por isso. Geralmente vira banco de horas. E aí depois as pessoas ganham férias quando que não querem. Infelizmente, aí lá no meio do ano, ninguém tem mais férias, aí a pessoa ganha um feriado ou simplesmente ganha uma quarta-feira livre. Aí complica tudo, né? Para somente tirar essas horas aí do banco de horas. Então, o melhor, a grande vantagem é isso, né? Você dedica mais e ganha mais por isso. Essa é uma grande vantagem, então, que tem o cultivo de cogumelos. Tem muitos negócios também que podem ser assim, mas geralmente quando que se trabalha de forma autônoma, né? E não de forma de trabalho para outros, ou se presta algum serviço para alguma empresa.